O Laércio está engraçado, né? Partiu já? Ué! Está olhando postagem, vendo comentários Você vê, a pessoa é carente Você vê, às vezes a gente acha que a gente é carente Não é ver? Não Desculpa, Lino, eu falei ali no cardinho É que eu sei que o Zulinho estava aí Com seu carinho É Não, solta E não se solta Isso daí não roula? É Anda, porra Solta o freio de mão puxado Estrava Estrava ela, porra Motor Motor É E E aí, o cara falou para você, eu troquei o pneu e ele falou assim, todo pneu é igual. Rapaz Desde que eu estou com esse pneu Eu não derrapei uma vez Numa pedra, cara Nem sem uma mão que eu uso Impressionante, cara Ah, todo pneu vai gastar Que isso, tem nada a ver com quem falou isso Pô, eu não parava de derrapar Todo lugar que eu ia sambar por tudo quanto é canto Nossa senhora, que diferença que é o pneu, cara Você entra na pedra, na areia Que nem mexe O outro, eu saia, eu batia do outro lado Carro! Olha o mamão, ó Mamão verde, um gostinho Gosta? Ai! Com casca então? Meu Deus do céu Aquele que é ralado Aquele que é ralado em tira Meu Deus do céu Meu Deus, que delícia Adoro Nossa, o que? Também Cebola é boa, hein? Mesmo aquela sopa que faz com Com carne de pescoço Como é que é? Músculo? Sabe qual é, Lino? Faz na panela de pressão É músculo, né? Opa, obrigado Lino Você põe Batatinha, salsa Cenoura E põe músculo Não, para dar a impressão Meu Deus do céu Que delícia É carne de segunda Ou terceira Sei lá Mas fica uma delícia Não, panela de pressão Sopa Não, é Você põe tudo isso Você põe na panela de pressão Lá, vinte minutos Você tinha É a cem Isso que eu ia falar Cem é o músculo Isso que eu falo Para planejar Quem não faz isso Ah, tenha dó Está na hora de fazer Ah, caralho Qual que é a receita mesmo? Aquele lá Eu falei a receita da subida Ah, caralho Não é, isso aí não morde Isso não morde Isso aí dá para usar de protetor solar Dentro dele e passar na pele Não, não morde Enrola o cabelo É Sei lá Ducha Você faz ducha Ducha, é Bike ducha Você viu lá em Santos É, eu sei Tem Mas está certo Olha, se tivesse uma ducha aqui Olha, flestinho Lá em Guará tem uma de mais Essa daqui Você vai com o ventinho do lado É Mas tem ducha? Não, é A gente chama de canalês Ah É um fazendeiro lá Ele pegou e cimentou Ó Ele cimentou O Obrado Tem um Um assim ó Certinho Mas tudo, cara Dá um Mas você entra com a bicicleta? Não, não É aí ó Sei Paleta Olha, eu não quero falar nada Mas ele ganhou Ó o carro Tem carro aí Ele ganhou Esse trajeto Assim mesmo É melhor que Ganhar da forma que Melhor lugar que aqui Mas aquela água que corre Uma vez eu furo por lá É água da serra, não é? É, não é Tem pinha, né? Conheço Não sei o nome daquilo Pra mim era Poulders Poulders Viguara É, aí então Ó o carro Carro Gosta aí 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 E aí